E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? E olha quem tá de volta com mais o Netsense. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Bom, amor de Deus, hoje eu quero compartilhar com vocês alguns olhos finalizadores que têm sido a minha sensação do momento, sabe? Aqueles olhosinhos que, assim, já tá... Alguns tá repetidos, mas já tem outros aqui porque eu amo de paixão, essa que é a verdade. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, de eu compartilhar com vocês o que eu tenho usado, né, pra finalizar o meu cabelo. Sou um tipo de pessoa que não sou fanzona de óleo. Então eu não fico comprando óleo finalizador pra testar, não, gente. Mas, assim, eu uso, né? Uso bastante, principalmente nas pontas. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Olha, deixa aquele like aqui pra mim, gente. É muito importante se eu gostar. Se você valoriza o meu trabalho, o meu conteúdo, acha bacana, gosta desse canal, então deixa o teu like. É a única maneira que vocês têm de me ajudar. E é claro, né, meu amor? Se inscreva no canal, clica em inscrever-se debaixo do vídeo, vai aparecer um sino, você ativa ele pra não perder nenhuma novidade. Combinado? Vamos lá? Gente, eu separei aqui, olha, uns olhos que eu acho bacana. Gosto muito, 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 muito. Tem os que eu tô usando muito, 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 muito. Entendeu? Principalmente nas pontas. Eu cortei o meu cabelo, olha. Vocês podem ver que tá certinho, chega a estar quadradinho. A menina falou que ele tava em U. Aqui na comunidade do YouTube eu coloquei uma foto. Ela falou assim, ah, que seu cabelo tá em U? Gente, eu não sei se ele tá em forma de U. Por quê? Eu cortei sozinha, eu simplesmente botei pra frente, da frente eu fiz isso aqui, mas aí, pum, cortei. Então, é importante que tá, se tá em U, tá em U. Se tiver quadrado, tá quadrado. Eu não sei. Vamos lá, gente, olha. Alguns olhos aqui não tem resenha. É difícil trazer resenha de óleo finalizador, né? Mas se vocês se interessarem muito por alguns que eu mostrar aqui, vocês querem, ah, te traz resenha, traz resenha. Eu trago resenha pra vocês sem nenhum problema, combinado? Vamos lá? Gente, o mais antigo aqui que eu quero mostrar pra vocês é esse daqui, olha. Da Glatem, que é o óleo de argã. Na verdade, ele vem escrito óleo de Marrocos, mas ele é de argã, gente. Olha, ele é um pinga em tudo. O que é pinga em tudo? Você pode pingar no seu cabelo antes de lavar, Você pode pingar no shampoo quando estiver lavando, você pinga na máscara que você for fazer tratamento, você finaliza sozinho, ou seja, de todas as maneiras. Até pra fazer uma humectação, ele é bacana, ele serve. E realmente, eu já usei esse tipo de óleo aqui. Ele é muito concentrado, tá? Você pode perceber aqui no vidrinho, olha, o quanto ele é concentrado. Tá vendo? Olha, eu tô mexendo o vidro e ele tá na lentidão, ó. O quanto ele é concentrado. Ele é muito bom mesmo. É, eu vou... Gente, eu vou pegar minha toalha, só um minutinho. De pegar a toalha, porque mostrar óleo é igual mostrar shampoo, né? Dá um ruim. Gente, vou mostrar aqui na palma da minha mão, olha. Vamos lá. Espera aí. Travada também. Foi. Gente, olha. Ele é super denso, amareladinho. Olha como é que ele é. Ele tem um cheirinho. Um cheirinho normal, gente. Não é nada, não é um cheiro. Hum, meu nariz. Não é um cheiro uau. Mas também não é um cheirinho. É bonzinho, tá? Vou limpar aqui. Ele é um óleo realmente. Eu já usei passando no meu cabelo, pingando na máscara. Pra mim, é uma das melhores... É das melhores formas, tá? De todas as formas que eu já usei esse óleo. Pingando direto na máscara. Até mesmo, eu lembro que quando eu fiz banho de brilho no meu cabelo pra ativar o tom escuro, eu usei esse óleo e ele super também ajudou a dar esse brilho no cabelo. Então, eu gosto bastante. O segundo óleo que eu quero mostrar já é um óleo baratinho. Você vai achar super fácil na farmácia, que é esse bonitão aqui, gente. O óleo Elceve Extraordinário. Esse óleo é um baratinho e não é, gente. Ao mesmo tempo que ele é barato ou ele não é. Por quê? Ele só tem um cheiro esquisito, tá? Tem lugar que você vai achar ele por 30 reais. Eu comprei ele por... Quanto, gente? Foi menos de 15, se eu não me engano. Porque eu comprei no shopping da multidão. Aqui no Calçadão de Nova Iguaçu. Mas sempre que eu vejo em farmácia, em sites, ele tá saindo às vezes 30, 28, 22, 21. Então, assim, você precisa pesquisar bastante. Esse óleo, ele é bem fluido. Ele é bem leve. Ele não pesa no cabelo. A máscara, ela tem mais chances de pesar no cabelo do que o óleo. Porque ele é bem levinho mesmo. E sim, ele é baixo frizz pra caramba. A forma dele de usar é finalizando o cabelo. Escovou, pranchou, ficou com frizz. Saiu, ficou com frizz. Passa ele e ele garante um resultado aí de durabilidade, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Peraí, vamos lá. Ó, ele já é branquinho, tá vendo? Ele é bem branquinho. Quem olha assim pensa que ele tem uma cor amarelada, mas não. Ele é branquinho e eu gosto bastante, tá? Gente, o cheirinho eu nem vou dizer, sabe? Nem vou dizer porque o cheiro, ele tem o cheiro da máscara, gente. Cheiro de cuspe, gente. Ninguém merece, mas vamos lá. O terceiro óleo que eu quero mostrar pra vocês, olha. Eu até usei bastante ele. É esse óleo aqui da Dabelle, meu amor. Amo Dabelle, gente. Esse óleo mágico, spray, fluido, multiprotetor. Ele é um óleo assim, meio complicado. Eu não aconselho, embora ele seja fluido, sabe? Pra você espirrar e ir direto no cabelo não. Usar secador não. Eu prefiro ele como finalizador. Sequei meu cabelo, passei a prancha. Ou só usei secador moto. Gente, eu achei que na pandemia aí, né? O pessoal fica em casa, eles iam parar. Mas não para não, o negócio aqui não para não. Então, eu prefiro assim, sacudir, aplicar e colocar no cabelo. Não nele molhado antes de secar, tá? Aqui atrás vem dizendo que ele é enriquecido com colágeno vegetal, provitamina B5, vitamina E e queratina vegetal. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado por conta da queratina que vem nele. Ele é multiprotetor, protege também dos raios solares. Você pode usar na praia como protetor solar para o fio do seu cabelo. E realmente, eu gosto bastante dele, gente. Ele é muito bom. O cheirinho... Vou até espirrar pra você ver que ele é bem aquoso, gente, ó. Ai, meu filho, espirra. O que tá acontecendo com essa estampa? Ou eu tô sem força? Que isso? Agora foi. Acho que tá com ar. Tava com ar. Tá vendo? Olha. Ó. Mesmo que ele é aguinha, tá vendo? Ele é oleoso, ó. Então, deixa eu secar minha mão. Hum, vai ser um ó do borocodô pra tirar esse aqui, meu pai. Peraí, gente. Foi, saiu. Então, assim, a tampa dele, acho que entrou o ar, ficou meio travado. É um bonitão que vale a pena. O quarto óleo, gente, é aquele barato. Tu tem uma vendedora? Tu tem uma revendedora da Avon? Conhece ou tu revende? Vai saber que esses óleos são maravilhosos. Tem resenha dele aqui no canal, gente. Tem resenha. Esse daqui é o restauração intensa. Ele é um fluido restaurador de pontas. Promete restaurar os danos e hidratar o cabelo. É claro que, gente, não vai restaurar dano nenhum. Isso é mentira. Porém, é um óleo finalizador que eu super indico pra gente que adora comprar um baratinho na revista da Avon, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Esse daqui tem um cheirinho de coco, olha. Ele também é bem transparente. Ai, esse da Avon, gente, ele é tão leve. Você passa, você pode passar ele o dia todo, ó. E ele não pesa. Vou até passar aqui um pouquinho no meu cabelo. Ai, gente, que bonitinho. Eu já tinha passado outro por cima. E agora eu tô passando esse. Vou nem falar nada. Tô só inventando ideia, ó. Pronto. E eu sou aquele tipo, eu sou a pessoa que quanto mais óleo passar aí que eu perco o volume mesmo, né? Que eu já não tenho volume por natureza. A minha genética é essa. Pronto, vamos lá. Outro óleozinho que eu quero mostrar pra vocês que foi o que eu passei antes de passar esse, né? Abusada eu. Que é esse óleo aqui que eu amo de paixão, gente. O óleo Inoar de Argan. É da Inoar. Esse óleozinho aqui, gente, ele é tudo de bom. Ele é muito maravilhoso. Ele tem uma essência. Esse daqui tem o quê? 7ml. Eu paguei R$4,95 no shopping da multidão. Então, assim, é um produtinho que, na minha opinião, vale a pena. Ele é a mesma coisa que esse daqui. O pinga em tudo. Pode botar na máscara, bota no shampoo. Pode fazer até uma equitação. Porém, esse daqui, ele é mais concentrado, sabe? Eu sinto que ele tem uma potência maior do que esse da Inoar. E o da Inoar, na minha opinião, ele é perfeito pra finalizar o cabelo, sabe? Realmente, por ele ser um pouco mais leve e mais fluido. E por último, não menos importante, gente. Eu quero mostrar esse óleozinho aqui que é muito potente. Que é o Hydra Hair da Belza. Gente, pensa num óleo maravilhoso. Ele foi o primeiro produto, assim, da Hydra depois do... Ai, gente, esqueci. Depois do Hydra Hair que eu usei, ele foi o primeiro produto que eu já vinha testando já há longo tempo. Esse óleo, ele é muito maravilhoso, gente. Ele arrasa no tratamento. Eu já prefiro ele como finalizador. Gente, no dia seguinte, no dia depois, ele dá um trato no cabelo. Incrível. Vale a pena cada centavo. Opa! Ele vem dizendo assim, olha. Ele é rico em ômega 3, 6 e 9. E vitamina A e C. Ou seja, ele tem os óleos especiais aí da Amazônia. Que é super concentrado. E o... Gente, o cheiro. Meu pai do céu. Ô, delícia de mamãe. Acho que eu vou aplicar ele também no meu cabelo, gente. Vou acabar essa resenha aqui. Eita! Vou aplicar não. Pô, sei demais. Eu vou acabar essa resenha aqui cabando que eu vou estar igual fazendo mectação no cabelo. Olha, gente, como é que ele é. Ai, que cheiro gostoso. Bom, amores. Esses são os óleos aqui que eu atualizei pra vocês. Alguns que já tem novos. Outros já não são tão novos assim. Mas eu sempre trago porque eu gosto bastante. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like aqui pra mim. E se inscreva aqui nessa bolinha. Clica nessa bolinha pra você se inscrever. E continua aqui comigo pra você assistir os próximos vídeos, tá? Beijo lindo. Amor do meu havia dado o meu coração. Beijo lindo nesse seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima.